O vereador Tibério Limeira pediu licença do cargo. Ele assumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano. Quem ficou no lugar dele foi o suplente, Zezinho do Botafogo, que tomou posse durante o período do recesso. A Câmara Municipal de João Pessoa recebeu um novo parlamentar. Com o pedido de licença feito pelo vereador Tibério Limeira para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, o primeiro suplente de vereador, Zezinho Botafogo, assumiu a vaga deixada. Foi uma surpresa receber esse convite do governador agora nos últimos dias do ano. E, naturalmente, uma missão como essa, diante do cenário político que a gente está vivendo, eu não podia recusar. Fui um vereador que honrou com o mandato aqui durante esses três anos. Estou me licenciando para assumir esse cargo e vou procurar desempenhar, dar o melhor de mim para desempenhar bem. Essa função é uma função que dialoga muito com as pautas que eu sempre defendi aqui, voltadas para os direitos sociais, os direitos humanos, segurança alimentar, enfim, toda essa questão que envolve a dignidade das pessoas estar lá nas políticas da Secretaria de Desenvolvimento Humano. O companheiro Tibério Limeira, que eu acho que o governador foi muito feliz quando convoca ele para uma parte importante do governo do Estado, pelo trabalho que Tibério realizou quando o secretário foi, que também sai da casa com um trabalho bacana que vinha fazendo aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. A posse aconteceu na sala da presidência e foi feita pelo presidente da casa, vereador João Corujinha. É a posição de Tibério agora que está assumindo a secretaria. Nós convocamos o primeiro suplente, Zezinho Botafogo, que já conhece a casa. Eu fui vereador com ele, conheço o trabalho de Zezinho, é um ganho para a nossa casa e um ganho para o Estado também, a saída de Tibério para uma secretaria, que é uma secretaria muito importante, Secretaria de Desenvolvimento Humano. E aí a Câmara, a gente sabe que tem bons quadros, só enriquece mais ainda os vereadores da nossa capital. O vereador em Poçado é um parlamentar experiente, que por quatro mandatos seguidos esteve na Câmara Municipal de João Pessoa. O retorno à casa traz o desejo de continuidade de trabalho, sendo com mais experiência, como ele afirmou. Deixamos aqui um legado, modesta parte, saímos de cabeça erguida e estamos retornando de cabeça erguida com essa experiência a mais de também ter passado um período fora, para que a gente pudesse amadurecer, aprender muito mais, ouvir também os reclames da população.